Por causa do coronavírus, a campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada na rede pública. Começou na segunda-feira, 23 de março, somente para idosos e trabalhadores da área de saúde. E as doses se esgotaram no primeiro dia de campanha, bem diferente de outros anos. Era normal, historicamente falando, que nós tínhamos que buscar essas pessoas com uma certa forma até de desespero, às vezes, para compor o percentual que se estabelecia por regional nas campanhas dos anos anteriores. Esse ano é um ano atípico, por conta da situação do coronavírus e também por causa da conscientização, que é um lado positivo, que aí está demonstrado, que as pessoas agora estão entendendo o recado. Na noite da segunda-feira, chegaram em Pato Branco apenas 8 mil doses para serem distribuídas entre os municípios, que compõem a 7ª Regional de Saúde. O caminhão está aqui na 7ª, também com insumos para farmácia. Nós conseguiremos já fazer a entrada desses, redistribuir. De acordo com o diretor da 7ª Regional, a distribuição das doses ocorrerá nas próximas horas para os municípios. E a população precisa aguardar o comunicado do Departamento de Saúde para se deslocar para receber a vacina. Cabe ao município agora redistribuir, eu peço atenção, a colaboração da população não precisa de desespero. Nós teremos as vacinas disponíveis, conforme elas vão chegando, a gente vai manifestando publicamente isso e organizando. Então, só manter a calma, todos serão vacinados. 8 mil doses não serão suficientes para atender a demanda, mas os municípios serão abastecidos aos poucos. O laboratório não consegue dar conta de produzir as vacinas e entregar aos estados, por conta da demanda e da antecipação da campanha que chegou em sua 21ª temporada. Conforme a produção acontece pelo Ministério da Saúde, ele repassa aos governos estaduais e eles o fazem sucessivamente até para chegar no cidadão.